Quem ele procura pode ser você Amiga, amante, mãe e tudo que destino oferecer Mas pra merecer você tem que lutar Provar que esse slogan você pode, pode usar Porque o exemplo de mulher não ser um ser especial Segura, forte, vive a vida, aceita a morte Sente com intensidade, cada cara, cada momento Independente da idade, é sentimento É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Não se entregue por paixão, uma resolvida Crie espaço à sua volta, dê um rumo em sua vida Sei o que falo, mas batalho, seu jeito Sem luta não se consegue nem carinho, nem respeito Dama da noite, não escolha o seu caminho Mulheres vulgares, se vendem à toa Garota sem vergonha, se entrega de graça Seja diferente, um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Mulher não é mulher, profissional, liberal A família nos quer ver vencer na profissão Então estude minha amiga pra ter melhor condição Cultura, importante, conhecer melhor o mundo Vidas diferentes, do reinado ao submundo Seja doce, dócil, não se entregue ao ósseo Sou Rose e te digo de coração, de coração Seja exemplo de mulher, vivo amor e emoção Preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Não sou o seu exemplo, tenha o seu ideal Com otimismo quero ver um dia Desejos realizados em pessoas felizes Que conseguiram se encontrar em meio a tanta crise Descubra em si mesmo a conta que existe Não deixe que ninguém te oprima Lute, exija, pare, 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 pare pra pensar Você já é o exemplo, só falta acreditar É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher Preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Você pode, você deve ser exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher É preciso ser o quê? Um exemplo de mulher Mulher brasileira Mulher brasileira Eu quero você pra mim Mulher brasileira Aonde é que está você? Mulher brasileira Eu quero você pra mim Mulheres lutadoras existem aos montes São mulheres que lutam para terem uma vida melhor Enfim, eu digo se você é mulher como eu Não te trabalhe, insista E por favor não desista Não se case, combata Os que querem nos humilhar Dizem que somos o sexo frágil Somos fracas e inúteis Inúteis são aqueles que criticam a gente Dizendo que somos diferentes e irresponsáveis Mas a força da mulher sempre está aí Provando que tem garra e que também sabe insistir Brigar, falar, defender O que achamos de ver se correto Perfeito, mas que não seja suspeito Então, se você acha que a mulher de uma salariada Não é vencedora E fere que agora vamos te dar a resposta Somos mulheres lutadoras Nos deixem em paz Não julguem nossa pessoa Somos mulheres lutadoras Nos deixem em paz Não nos julguem à toa Mulher brasileira Onde é que está você? Mulher brasileira Eu quero você pra mim E ganhando um salário Que mal dá pra comer Que a mulher começa A se submeter Em bicos e pequenos trabalhos Para poder sobreviver De marreteira doméstica Boconista ou faxineira Não importa de qualquer maneira Ela acaba ganhando O dinheiro da feira É com sangue, suor e lágrimas E ela demonstra Sua face na verdade Não é uma covarde Com medo de vencer A mulher é um símbolo De força, magia e energia É um espírito de Maria Outras grandes heroínas São as grandes mães solteiras E às vezes Mães de muitos filhos Que lutam e lutam Sozinhas e com carros No peito e na raça Criando seus filhos Que vocês vejam Que sombras feministas Ascetaram E estamos presentes na luta Que façam que homens e mulheres Sejam iguais E que lutem pelos mentes ideais Subjugam os nossos direitos Reprimem os nossos desejos Recrimina nossa capacidade profissional Se não bastasse tudo isso Ainda ferem o nosso orgulho Querem que sejamos escravas Sem reclamar Mulher objeto Aquela que lava e passa Que cuida da família e do lar Só que não dá Não dá mais Cem anos já ficaram pra trás A escravidão terminou Mas parece que eles não perceberam Diga-se nós é Night Girls Não temos razão Vamos nos unir e nos dar as mãos E essa luta não será em vão E provando que entre homem e mulher Pode haver união DJ Wayne não vai mostrar então Nós mulheres temos a mão Nós temos a mão Sou mulher e me orgulho Do que sou Pela dignidade Pela capacidade Sou mulher e me orgulho Do que sou Pela sinceridade Pela igualdade Sou mulher e me orgulho Do que sou Pude defender nosso tema Sem contra todo sistema Sou mulher e me orgulho Do que sou Somos mulheres Por este simples motivo Somos maltratadas, espancadas E até assassinadas da FGEL É, Flávia Jane E tudo isso é feito por quem? Pate Por fardados, malditos Engravatados, mentidos Pais de famílias Que impedem ser o que não são Infelizmente ainda existem Homens ignorantes Que o cara calar uma mulher Ou por mero prazer Em ver uma pessoa sofrer Sem poder se defender Lutadoras Nos deixem em paz Nos julguem nossa pessoa Somos mulheres Lutadoras Nos deixem em paz Não nos julguem à toa Mulher brasileira Aonde é que está você? Mulher brasileira Eu quero você pra mim Mulher brasileira Aonde é que está você? Aonde é que está você? Mulher brasileira Eu quero você pra mim Mulher brasileira Aonde é que está você? Mulher brasileira Aonde é que está você? Mulher brasileira Não é com o coração que estamos Nos abastando cada vez mais Não vale a pena achar Se nunca nos alinhamos Te amo, não sei o que dizer Se é diferente para você A nossa relação que há anos construímos Nada disso é em vão Vamos tentar outra vez Pare, não podemos mais nos afastar Nada disso é em vão Pense, pense outra vez Pare, nos amamos demais Eu vejo em minha frente palavras que marcaram a nossa relação Então, sem nenhuma explicação Caímos em silêncio Ficamos em lamentos e a nossa consciência Não tinha o que pesar Apelar, foi demais Acreditar em qualquer questão Para termos pelo menos o que falar Sentir o vazio do coração O destino quis assim Amarrou uma corda para que a gente possa Relatar, observar o que está certo ou errado No momento exato Saber, distinguir Se vale a pena ou não sofrer Tanto assim Por isso pare Vá por mim Somos uma só estrutura Vivemos em pura aventura Não vale a pena Sofrermos Gostamos um do outro Pode crer Por isso pare Somos frágeis Demais Não é com o coração que estamos Nos afastando cada vez mais Não vale a pena achar Se nunca nos alinhamos Te amo Não sei o que dizer Se é diferente para você A nossa relação Que há anos construímos Nada disso é em vão Vamos tentar Outra vez Parir Não podemos mais nos afastar Nada disso é em vão Pense, pense Outra vez Parir Nos amamos demais Vamos nos ver Tentar outra vez O que resta construir Da nossa vida O que temos em questão É um coração Que fala mais alto Por isso pare E pense Porque eu te amo Este é o meu sentimento Por você Pois a certeza De que tudo Vai dar certo Eu te espero Com toda a ansiedade Vou tentar manter a minha validade E te fazer feliz novamente Porque eu te quero Para sempre A minha fé Juntos pro que der e vier Não é com o coração Que estamos Nos afastando Cada vez mais Não vale a pena achar Se nunca nos alinhamos Te amo Não sei o que dizer Se é diferente para você A nossa relação Que há anos construímos Nada disso é em vão Vamos tentar Outra vez Parir Não podemos mais Nos afastar Nada disso é em vão Pense, pense Outra vez Parir Nos amamos demais BABJUBA BABJUBA Tchau, tchau 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 Paixão, a licença inventou uma conta da mente Do modo de ser, ser Surge de repente quem sente não mente Não se importa quem amar, coração quer se entregar Sem pensar se vai sofrer, o que importa é o querer Sem pensar no que pode acontecer, a emoção envolve a pessoa Todo momento você tá rindo à toa Porque o que mora a nossa vida várias vezes é a paixão A vontade está bonita pra chamar a atenção daquele ser que nós queremos Não temos, não vemos, sentimento é mais lindo do mundo Que nos leva ao êxtase, por um segundo Sentir o seu perfume, ouvir a sua voz Levar seu nome, estará só E ver seu corpo em meu lençó Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amado nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Paixão bandida, dificilmente é correspondida Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amado nessa vida, nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Paixão bandida, dificilmente é correspondida Tua pele é um bronze Delicadeza, quero correr galerias Desfilando tua beleza Esfilando tua beleza, obra de arte ambulante Que me hipnotizou Não esqueço tua voz e cada beijo que deixou Deixou dela em meus olhos Não me entristece, outras mulheres são felizes Paixão bandida, paixão bandida Tudo é demais Entregue-se a paixão Uma vez na vida mesmo Que fique com perdidas O que vale é o que viveu Ficam lembranças Esqueça o que sofreu Vem outra paixão E tudo recomeça E recomeça E tudo recomeça Paixão, paixão, paixão Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Dificilmente é correspondida Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Nessa vida, paixão bandida Paixão bandida, paixão bandida Dificilmente é correspondida Lindos cabelos, meus dedos o penteiam Carinhosamente, docemente, livremente Pensar sem pirar para o tempo passar Pensar, pensar, passar, passar Meu coração se fecha em ansiedade Mas sua chegada logo será uma verdade A emoção maior está por vir Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Dificilmente é correspondida Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Nessa vida, paixão bandida Paixão bandida, paixão bandida Dificilmente é correspondida Tua pele é um bronze Delicadeza, quero correr galerias Esfilando tua beleza Breve arte ambulante que me hipnotizou Não esqueça tua voz De cada beijo que me deixou Deixa eu dar em meus lábios Mas não está por aí Não me entristece Outras mulheres são felizes Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Dificilmente é correspondida Paixão bandida, paixão bandida Paixão bandida Paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Paixão bandida, paixão bandida Não se escolhe ser amada nessa vida Paixão bandida Dificilmente é correspondida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Analfabeto, indigente e empurrado no mal Johnny foi um grande marginal Muito louco, drogas e bebidas Muitas noites a roubar Tinha um sonho, ser um cara rico Se uma fada lhe ajudar E o tempo passa e nada muda É triste, mas é real Com um final sempre fatal Analfabeto, indigente e empurrado no mal Johnny foi um grande marginal Chico de corpo, sujo e rejeitado Lá vai ele a caminhar Sem destino, livre no seu mundo Com mistério no olhar Agora passo um gingato que era quase anormal Ele se julga brutal Analfabeto, indigente e empurrado pro mal Johnny foi um grande marginal E a vida rola, as coisas acontecem Enquanto Johnny surgem, outros desaparecem Criaturas que já nascem derrotadas pela vida E já recorrem ao crime Na primeira esquina, roubam, matos, furam Ferem sem pudor, parecem desconhecer a dor Bang, bang nas ruas, nos guetos, favelas São queimas de arquivos, gangues em guerra Matar, morrer, por grana, por fama, sem passa tu faz Nada a perder, irmão Matar, morrer, por grana, por fama, sem passa tu faz Tudo a perder Matar, morrer, por grana, por fama, sem passa tu faz Nada a perder Matar, morrer, por grana, por fama, sem passa tu faz Diz aí cara, tudo a perder A elquece morrer, por fama, sem passa tu faz Obrigado, cara, todo mundo é Tchau. E você não entendeu Que nós somos iguais Queremos viver em paz Quero viver em paz Procure entender Entender Por que você me maltrata assim E a todo tempo Zomba de mim Saiba limitar essa liberdade Sua hipocrisia afeta minha personalidade Porque eu solto altos e roupas justas Isso não faz de mim uma prostituta Nós tudo movimento hip hop Canto rap, não só para ganhar hipótes Porque o meu cabelo é alisado Não quer dizer que deixarei de ser uma negra de fato Com inteligência plena você acordará Abra sua mente e o resto virá Você não entendeu Que nós somos iguais Queremos viver em paz Queremos viver em paz Procure entender Entender Até posso namorar pessoas de outras aças ou cor Mas não significa que os negros não terão valor Gosto de olhar e não ser vigiada Por isso não tire conclusões erradas Antes de você conseguir me ler Tem que aprender a me ver Infelizmente você se antecipou Me respeite, me aceite do jeito que sou Com essas e outras quer me censurar Quando não tem razão já quero ocultar Com essa sua utopia pensa ser comovente Mas sua alegria já se mostra um prepotente Você não entendeu Que nós somos iguais Queremos viver em paz Queremos viver em paz Procure entender Entender Sei que muitas mulheres sofrem demais E como conseguiremos nossos ideais Só há uma solução Homens e mulheres dando as mãos Com ideias construtivas Que não sejam ofensivas Sabemos que há homens canalhas Outros que cometem falhas Mas há homens que acreditam em nossa evolução Em nossa alta determinação Canto anal, libera, com muita moral E aí no legal Com amor Sem segredo Não me leva a mal Não sou um menino Esse é o canto em que denuncia Somos feras de pele macia Não cantamos em demasia Essa é a nossa psicologia Somos iguais Procure entender Vamos viver em paz Nos uniremos todos de uma vez Em ritmos dadas nós vamos vencer Se agirmos assim Você não entendeu Que nós somos iguais Queremos viver em paz Ou viver em paz Procure entender Entender Você não entendeu Que nós somos iguais Queremos viver em paz Queremos viver em paz Queremos viver em paz Queremos viver em paz Procure entender 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 Queremos viver em paz 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 Queremos viver em paz